Música É bem animado, diferencia aí, tem uma aparência mais dinâmica Eu achei essa proposta aqui do ônibus e tal bem bacana Adorei essa proposta, tem que ter sempre, sempre Eu sou de Vitória, tem que ter isso lá em Vitória também Como vocês puderam notar nas imagens do bar, o tema principal é mexicano Mas o cardápio também aborda comidas típicas de outros países E para isso eu vou chamar o consultor de marketing aqui da Tilibos Bar, o Austin Vem cá, o Austin, boa noite, tudo bom? Tudo bem, prazer, Hanna Prazer, eu vou convidar ele, a gente vai se sentar aqui, vamos bater um papo E conhecer um pouco mais das variedades que o Tilibos Bar oferece Vamos sentar? Música Aí, fala um pouquinho aí desse drink Olha só, esse aqui é a Itália Ansoda, na verdade isso aqui é água com gás Com o anomatizante que a gente tem aqui na casa Quer dizer, o que dá o sabor especial da italiana aí No caso é a maçã verde, né? Então aí, os pais têm algo muito importante Quem quer trazer a criançada aqui também tem um drink especial pra vocês Deixa eu provar, ver se é bom O próximo drink é a batida mexicana Bom, tem uva, isso eu posso falar Simples assim, tem uva Meu Deus, se eu beber todos esses drinks hoje Seja bem-vindo aí E o próximo? A tradicional caipa e fruta brasileira, não é não? Como eu falei, são vários países, né? Não pode faltar a nossa tradicional caipa e fruta, né? Por favor, gentileza Esse é de quê? Deixa eu ver Esse tem vodka e cachaça E muitas frutas nacionais É uma mistura de frutas? É isso aí, como se fosse uma salada de fruta com álcool, né? Nossa, muito bom, é diferente, né? Gostoso E aí temos a cocoluche do nosso barman, né? Que é aqui, a Chili Boas Ice Chili Boas Ice, é uma novidade, né? É uma novidade Muito gostoso, parece uma sobremesa É verdade E aí o último drink, né? Que na verdade, não é um drink, né? Quer dizer, é um drink, né? É a famosa cerveja que a gente faz aqui, no caso É a famosa Michelada Que aí tem uma bota de pimenta Com sal É uma delícia É o sucesso Chili Boas É o sucesso? É o sucesso Toda sexta-feira o que mais vende é a Michelada Bom, como toda repórter tem que experimentar gostando ou não de pimenta Trabalho chato esse, hein? Vou ver se é bom É gostoso, é diferente Você sente aí um pouquinho de gosto da pimenta Mas não arde muito não Vale a pena você experimentar Que é uma coisa diferente E é sempre bom a gente provar o que a gente não conhece, né? Com certeza Então fala um pouquinho agora da tequila aí pra gente O que vocês oferecem aí em termos de tequila Já que é um restaurante que o tema principal é mexicano, né? Tem a Zé Corrêa que é líder mundial, não sei nem dizer Tem a ouro e a prata A ouro e a prata Temos o Jack Daniels, né? Temos aqui a dose clássica, a cachaça nacional Então o objetivo também é esse Além do cardápio de bebidas ter vários países Perdão, além do cardápio de comida ter vários países A bebida também, né? Exatamente Então essa aí é uma dica pra você que tá em casa Que adora uma bebida destilada O Chili Boas Bar, lembrando como o Austin diz Não é um trailer, é um bar que oferece comidas deliciosas E diversas bebidas Tchau 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 Tchau